Música Vamos a TCE, a partir entre a União Despertiva Oliveirense e o Sporting Clube de Portugal. A equipa afeitaria Oliveirense chega a este jogo após derrota no Reduto do Jogueira. Por isso os comandados de João Figueiredo registam 8 vitórias, 5 derrotas no campeonato. Diogo Ventura sai o capitão do Sporting para o espetáculo. Para o espetáculo de General Armour. Começando o Lovett Jr. Elijah encontra no meio o Darius Carter que vai para o sexto, 2 pontos para Oliveirense. Uma casa muito para lançar para fora. Armour Lovett de 3 e entra. Triplo do Sporting. André Bessa vai sozinho contra o Mundo, dá para fora. João Balceiro de 3 e entra. Sem espinha. Travante Williams, Sporting num contra-ateque fulminante e fantástico. E André Cruz a finalizar. Sporting autoritário a fugir na frente do marcador. E temos desconto de TV. Sabemos que temos lá alguns comentários e agradecemos. Travante Williams de 3 e cai. Não há como enganar. O árbitro diz que não há nada. Segue o jogo. Travante Williams parte ele mesmo para a tabela. Lança e cai. 2 pontos para o Sporting e falta de Oliveirense. E portanto oportunidade de 2 mais 1 para o Sporting. Revemos aqui. Travante Williams do Sporting. André Bessa estender. João Balceiro de 3 e cai. Triplo da Oliveirense. Arraguem outra vez. À meia volta. Procura lançar. Dá para fora. Lovett Jr. 3 pontos para o Sporting. Jolene Jacree. Foja. JP Jacree. Espetáculo. Dois pontos para o Oliveirense. João Balceiro. Max Coguer pode ameaçar de 3. Vai já dali. E entra. Três pontos para o Oliveirense. Travante Williams. Muito atento. Lovett Jr. JP. Dois pontos para o Sporting. Lá está o Sporting aqui. Tem de lançar. Tem de resolver. André Amado. Lançar em cima da buzina. Dois pontos para o Oliveirense. Muito feroz no último quarto. André Bessa. Muito longe. E cai. Quanta feita. A Vitória Sport Club recebe e vence por agora. O Oliveirense. E agora António Monteiro de 3. E cai. Tanto procurou o Sporting. António Monteiro consegue três pontos. Jolene Jacree. Está com ataque. Joga até o fim. Jacree. E há falta. E agora há aqui a jogada de Jolene Jacree. E há falta. Lovett Jr. Para a resposta. Armhold de dois. E entra. Mais dois pontos para o Sporting. Aumenta a vantagem para os três pontos. Para fugir é Marcos Lovett Jr. Debaixo do sexto. Não cai. Ainda Jolene Jacree. Dois pontos para o Oliveirense. A posição de Marcos Lovett Jr. Roubo de bola. Tem sido uma constante. Neste jogo. Payton. Espetáculo. Joshua Payton. André Bessa. Ponto para o Sporting. André Bessa. Fura para o sexto. Dois pontos para o Oliveirense. A diferença é de dois. A diferença é de mínima. Com 18 pontos. Um ressalto. E cinco assistências. Foi o principal elemento desta partida. Sou a buzina. Vitória do Sporting. E cinco assistências. E cinco assistências. E cinco assistências. Obrigado.